A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, mais um momento de estudo, mais um momento precioso, onde nós podemos absorver esses ensinamentos desse Espírito Saulo, que está ainda tão arraigado nas questões materiais, mas que nós vamos acompanhar a trajetória dele até chegar a Paulo, e o quanto nós podemos aprender com ele e com tantos personagens que cruzaram o caminho dele, personagens que tinham a finalidade de ser exemplo, de mudar, de semear ideias diferentes, mas que o solo do Saulo, o solo da mente do Saulo, ainda não foi capaz de absorver. E a gente pode fazer um estudo nosso, cada um de nós, pensando se a gente consegue absorver essas sementes. É como a parábola do semeador, que saiu a semear e tiveram tantos solos diferentes. A semente cai em vários solos, e essa passagem aqui agora, nesse capítulo 7, no meu livro Paulo Estevam, é na página 116, é um momento muito especial, onde o Saulo, ele já conseguiu prender Estevam, ele fez toda uma preparação desonesta, baseada em calúnia, onde ele levou todas as pessoas que pensavam como ele, esse pensamento de superioridade, esse pensamento de orgulho, de vaidade, e o propósito dele realmente é acabar com todos da casa do caminho. Então, ele está num momento, assim, de grande fúria, né? E nós estamos vendo aqui que o Gamaliel, que era uma referência para ele, mas que ele sabendo que o Gamaliel era um homem cauteloso, apaziguador, de bom senso, ele nem convoca o Gamaliel para absolutamente nada, e nem vai pedir o conselho de Gamaliel, porque ele já sabe a mente estruturada no apaziguamento de Gamaliel. Mas o Gamaliel vai à casa do caminho, é recebido por Pedro com bastante delicadeza, se sente honrado, inclusive, naquela casa, e reconhece uma pessoa lá, uma das pessoas assistidas, onde essa pessoa, ela fala o que aconteceu com ela, que realmente estava muito doente, que foi abandonado pela família, mas que, chegando ali, foi totalmente acolhido. Era um camarada que era rico, ficou doente, a família pegou o dinheiro, abandonou ele, ele ficou largado no mundo com muita dor, na miséria, e ele foi acolhido ali na casa do caminho. Então, Emmanuel continua na página 116, falando assim, sobre o Gamaliel. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa, tal a emoção que lhe vibrava no íntimo. Pedro, igualmente, estava sensibilizado, acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via, no caso, uma confortadora revelação do amoroso poder de Cristo. Esse ensinamento do Pedro, ele é fundamental para quem dirige trabalhos assistenciais, para quem está à frente de uma casa espírita, quando ele diz que jamais, cogitou jamais dos antecedentes do socorrido. Este é fazer o bem sem olhar a quem. Eu conheço um trabalho de uma casa espírita, que eles fazem um trabalho muito bom com jovens, jovens que já foram presos, jovens que estão incondicional, jovens que querem sair dessa área de risco extremo, com o envolvimento do tráfego. E essa casa espírita tem um trabalho muito interessante, muito interessante com esses jovens, porque não só evangeliza, orienta, como também faz atendimento, acompanhamento psicológico, desenvolvimento de habilidades, de capacitação, profissionaliza. E cada um tem uma história, mas o lema da casa é que, daquele dia em diante, eles são saulos. Não importa o que fizeram, mas sim, do momento que eles querem mudar em diante, eles têm um compromisso com a casa. Então, é bem interessante, é um trabalho de recuperação mesmo. E esse ensinamento aqui da Casa do Caminho, que o Emmanuel nos está dando, onde o Pedro, ele apenas assiste, ele socorre quem está ali para ser assistido, não querendo realmente saber sobre o passado. E, realmente, muitas das vezes, nós condenamos sempre, às vezes condenamos eternamente, alguém que tem um passado mais complexo. E que a gente aprenda, porque nós todos temos um passado complexo. E quantos de nós recebeu oportunidade? Nessa própria reencarnação, quantos de nós têm recebido as oportunidades, até a grande oportunidade do esquecimento da reencarnação passada, que nos dá esse impulso de caminhar para frente. O próprio esquecimento da reencarnação é uma grande misericórdia divina. Então, o que a gente aprende é esse ensinamento aqui, de não condenar ninguém, não fazer um crachá de ninguém, apenas baseado no passado dela. Então, o Emmanuel continua, que o grande rabino, no caso Gamaliel, estava atônito diante do que alivia e ouvia. Com a sinceridade que ele era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre e enfermo, mas, sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do ex-pescador de Cafarnaum. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo, Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao Vale dos Imundos. Ele, que aconselhara esse recurso a tanta gente, ali estava considerando, agora, a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente, procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. O Gamaliel, esse choque, nós estamos vendo aqui o primeiro contato de Gamaliel na Casa do Caminho, é importante esse momento. E, rapidamente, como ele é uma pessoa de bom senso, ele faz uma grande e profunda avaliação da religião que ele está. Como ele diz, só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Uma religião tão antiga, uma religião tão voltada para Deus, onde tem um contato com Deus através dos rituais, através das orações, do jejum, através de tantos procedimentos, ter um contato estreito com Deus, mas tão distante do próximo. E esta é justamente a proposta triangular de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Enquanto a religião do judaísmo, ela desperta o ser apenas para essa ligação com o Deus. É tanto que ele diz, quantos amigos dele já passaram por essa situação da doença e ele mesmo recomendava o Vale dos Leprosos. E agora ele está vendo que é possível, sim, ter a consideração pelo outro. É possível, sim, ter esse amor, coisa que até então não havia sido cogitado. E a gente percebe que o judaísmo é essa religião antiga, de grandes proporções que mudaram a trajetória do desenvolvimento histórico, quando eles realmente se unem e fazem a diferença. Mas que essa proposta de Jesus, onde inclui o outro para poder se chegar a Deus, realmente isso está fazendo toda a diferença e está deixando ele tão encantado. Então ele fala, sim, tens razões para agradecer o esforço dos teus benfeitores. E o doente, o amigo lá que está doente, falou o seguinte, e também a misericórdia do Cristo. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido. Então, na compreensão desse amigo dele, só alguém grandioso consegue enxergar o próximo. Só alguém com muita ligação com Deus é que pode acolher os fracos, os necessitados, os doentes. Só alguém com uma mente muito esclarecida e uma mente muito cheia de compaixão, e principalmente uma mente com a compreensão de Deus, é que é capaz de estender a mão aos aflitos. E esse amigo dele, muito querido, ele faz aí, ele explica a conversão dele ao cristianismo. E o Emmanuel continua falando assim, Então, Gamaliel, que era um homem inteligente, mas ele era um homem inteligente, aberto ao conhecimento. Diferente de Saulo, que era um homem inteligente, mas fechado no seu orgulho, na sua vaidade. O Gamaliel realmente era um sábio, porque o sábio, ele sabe que nada sabe. O Saulo, ele era vaidoso, ele achava que sabia de tudo. Esse é um ensinamento profundo, com a capacidade para realmente mudar o rumo das nossas vidas. Porque se a gente sempre achar que sabe, que nada sabe, vai ter sempre um espaço para a gente aprender. E quando se tem um espaço consciente para se aprender, e se é inteligente de verdade, ser um sábio, vai ter sempre um impulso, a vontade de conhecer, de aprender, de ampliar os seus conhecimentos. Isso é uma coisa bem interessante. E o Saulo, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua vaidade, achando que sabe de tudo e que todos não sabem de nada. E, principalmente, se sentindo numa classe privilegiada, acima do bem e do mal. Sem, ao mínimo, analisar as consequências das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes. Esse ensinamento, se nós aprendermos, isso muda toda a nossa trajetória. Nós estamos tendo a oportunidade de ter contato mais íntimo com esses personagens que existiram e que mudaram, mostrando que a gente também muda. É tanto que os Espíritos respondem para o Kardec, quando o Kardec pergunta se a pessoa pode, pelo esforço próprio, vencer suas mais tendências e evoluir nesta reencarnação. E os Espíritos dizem que sim, e com esforço muito insignificante. O que falta é a vontade. Então, nós precisamos mover essa vontade em nós. Esses ensinamentos, desses comportamentos, dessas pessoas, eles têm que servir para nós uma mola, um trampolim, para que a gente tenha vontade de, embarcando nessa emoção desse livro, embarcando nesses momentos desse livro, acionarmos a nossa vontade para nos tornarmos pessoas melhores. Então, o Emmanuel diz que o Gamaliel compreendeu, ao mesmo tempo, a descrição que se lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública, precisando prosseguir na conversa, por testemunhar o seu altruísmo e piedade, a divertiu com um sorriso. E aí o Gamaliel fala, Acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que, até hoje, não pude perquerir ou compreender, mas daí a considerá-lo o próprio Messias. Então, nesse momento aqui, ele está buscando uma reflexão. Apenas o testemunho daquele amigo dele, apenas aquelas palavras, são poucas para que ele mude toda uma estrutura, mas é o suficiente para fazê-lo pensar, para fazê-lo indagar, verificar se realmente Jesus é o Messias, porque ele sabe sobre as Escrituras, ele sabe como é reconhecido o Messias. E é interessante que o próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala bastante sobre falsos cristos e falsos profetas, porque sempre existiram e sempre existirão. E o Gamaliel sabe sobre isso. Então, embora ele esteja tocado, ele está fazendo uma avaliação, até o que os Espíritos nos falam, que a fé tem que ser raciocinada. E um grande incentivo que os Espíritos nos dão é justamente nós estruturarmos a razão, o pensamento, a sequência de pensamento, na estrutura da razão, analisando as consequências dos pensamentos, das decisões, das avaliações. Então, nesse momento, sob o impacto, o Gamaliel está aí pautando a razão dele, a fé dele raciocinada. E o Emmanuel diz que essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração dedicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Simão Pedro, assim o entendeu, e, de balde, procurava um meio para desviar a palestra no outro rumo. O próprio Samônio, que é esse amigo dele, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo, redarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. e ele fala se eu estivesse com saúde plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Olha esse ensinamento aqui, pessoal, que ele dá. Ele reconhece que se ele tivesse bem de saúde, com a vida dele funcionando materialmente, ele teria, ele duvidaria de tudo aquilo. Aqui, aí, nesse momento, a gente entende o Evangelho quando fala das aflições, misericórdia, né, quando fala bem-aventurados os aflitos, esses aflitos, esses aflitos que precisam, né, passar por essas aflições, que é uma grande oportunidade de enxergar a eternidade, de enxergar o reino de Deus, de desejar ter esse tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrujo não corrói. Ele faz essa reflexão tão, tão sincera. E esse ensinamento pra nós, agora, né, quem está acompanhando, é como está a sua vida. Você só lembra sobre Deus, você só faz uma análise quando você está em aflição, porque se nós tivermos essa encarnação com o objetivo de despertar para Deus e a gente se distrai muito, qual é a metodologia psicológica, pedagógica que as leis divinas vão usar conosco? Vão tirar os brinquedinhos que estão nos distraindo. Quando a gente quer ensinar a uma criança e ela está com um brinquedo, o que a gente faz? Corta as distrações dela pra ela ter foco. Então, muitas as vezes, as nossas dores são grandes momentos pedagógicos das leis divinas, retirando de nós as distrações para que a gente tenha foco. Então, não é melhor nós rapidamente percebermos assim, o que que essas dores, as minhas aflições, as minhas provas, as minhas expiações, nesta reencarnação, o que que as minhas dores querem me ensinar? O que que eu preciso aprender? O que que eu preciso enxergar? Então, esse movimento nós precisamos fazer para que a gente dê um grande passo. Porque esse ensinamento aqui que o amigo do Gamaliel está nos dando é preciosíssimo. E ele continua falando assim, como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido. Esse ensinamento aqui é espetacular. E muitas as vezes nós queremos a cura do corpo. Muitas as vezes fazemos tantas barganhas com o mundo espiritual pela cura do corpo, onde é justamente aquele momento que está sendo o momento mais importante de um maior ensinamento para o nosso despertamento para a evolução e promoção espiritual. No processo de autocura, no livro Plenitude, a Joana de Anjos sempre pergunta quando se quer curar. Você quer se curar praquia e muitas as vezes sem perceber nós estamos doentes e queremos a cura para voltarmos a fazer aquilo que nos adoeceu. Eu acompanhei uma moça jovem que teve um acidente de carro muito sério e ela estava muito alcoolizada e causou um acidente e ela ficou uns três anos em uma situação de saúde muito complexa, ficou uns seis meses no CTI e quando ela saiu ela ficou na depressão muito grande e uma vez eu perguntei para ela quando você estava no hospital no CTI você pensava você desejava alguma coisa o que você passava pela sua mente e ela falava que a única coisa que ela desejava era sair do hospital e aí eu falei mas sair do hospital para que? para fazer o que? o que que você pensava? e aí ela falou nada eu não pensava em nada e ela saiu e entrou numa depressão muito grande porque e depois agora já tem quase uns oito anos ela fala como ela perdeu tempo podendo ter feito planos de projeto de evolução e não fez ela ficava presa apenas na questão material de sair do hospital mas ela não tinha planos de caminhar de evoluir e ela hoje ela diz com a lei de Deus as leis foram importantes prendendo ela no hospital para que ela desse oportunidade a ela mesma de crescer nesta reencarnação que fique esse ensinamento para todos nós muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima e around o ao o outro e o o Obrigado.